Olá, salve, salve, Estação Cultura desta segunda-feira, 20 de setembro, está entrando no ar e estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa de hoje vamos falar sobre o Festival Africanidades Porto Alegre, que está com campanha aberta de financiamento coletivo. Também vamos conversar sobre o Observatório de Censura à Arte, que vai mapear casos de cancelamento, vandalismo ou interrupção de obras artísticas. E a música de hoje fica por conta da Clarissa Ferreira e do Teixo Cabral, mais a Loma e o Neuro Júnior, que fazem show na quinta-feira dentro do projeto Unimusica. Já estão aqui no palco e daqui a pouquinho tem música. Iniciamos o Estação Cultura de hoje falando sobre a campanha de financiamento coletivo para viabilizar o Festival Africanidades Porto Alegre, que está agendado para o dia 3 de novembro. Durante 12 horas será possível fazer uma imersão na cultura de vários países como Senegal, Nigéria, Angola e Gana. Eu converso sobre a iniciativa com a rapper Negra Jaque, que é a da organização do festival, e com o estilista e costureiro Kadim Diop, que também é a da organização. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Bom, vamos começar falando um pouco sobre essa iniciativa. Iniciativa que parte do pessoal que é da África, que está vivendo no país, principalmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por várias questões, mas que quer falar um pouco sobre a sua cultura, é isso, Kadim? Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Sinti. Meu nome é Kadim, Hadim na verdade, mas brasileiro eu falo Kadim. Eu sou senegalês, venho aqui em 2015, agora fez só quatro anos. Eu trabalhava em dois serviços diferentes, mas em 2019 eu compro a minha máquina para trabalhar o meu serviço. construíram. Hoje eu venho aqui para, sobre a africanidade, uma festival africanidade, com negras aqui, para apresentar as coisas e isso. E bastante gente envolvida, né, Jaque? Então, todo esse povo que veio de África e traz, boa tarde pessoal, e traz essa essência, né? Então, imagina para a gente, enquanto negros gaúchos, fazer essa integração com vários países e é um encontro mesmo, é a gente procurar se enxergar, sabe? Se visualizar, a gente sabe que Porto Alegre está recebendo uma demanda muito grande de africanos. Isso é lindo, porque está deixando a cidade cada vez mais negra. E o Festival Africanidades vem trazer essa conexão. Então, apresentar o que nos reúne, né? E nos reúne através da arte, através da culinária. Esse festival foi proposto e criado, o idealizador foi o Mister Izil, que é um senegalês também, né, Cadim? Sim. Criou esse projeto, a gente veio, cada um com o seu braço, cada um com uma parte, trazer a nossa perspectiva também dentro desse espaço. E é culinária, é arte, é o hip-hop que está ali no meio, são os tambores. Então, ele vem trazendo uma gama de arte, apresentando os artistas africanos que estão aqui, da forma deles, né? E a gente vem fazer essa conexão bonita. Além da questão da arte, né, Cadim, tem mostrar o que, a forma de vida, ou como as pessoas que estão no Brasil, que vieram de África, vivem, né? Então, mostrar um pouco do que vocês fazem no dia a dia, como era, vocês vivendo no país de vocês, como vocês se adaptaram para o Brasil também. E um pouco disso, e quais são esses países que estão envolvidos, ou pessoas de quais países estão dentro desse projeto, Cadim? Tem Senegalês, tem Niséria, tem, como é que é, Costa de Mafia, entendeu? Vários países na África, né? Mas assim, a gente vem aqui para buscar melhor, só isso, né? Porque quando chega, cada um chega aqui, eu trabalho, um serviço que nunca fazia com o nosso país, entendeu? Porque quando eu chegar aqui, eu trabalho, eu trabalhava no pintura, isso. Depois trabalho no restaurante, mas meu trabalho é costura. Quando eu sair de lá, eu fazer minhas coisas, porque é melhor trabalhar o meu serviço. Isso é isso. Bom, e tem uma coisa que é bem importante no festival, que é essa ideia de ter artistas daqui, é pensar numa ideia de diáspora, né? Até uma ideia de reconexão do que acontece em África e o que acontece de quem saiu de África nessa grande diáspora, que é o negro fora do continente africano, né? Tá, então tu vê, faz uns dois meses, né, Cadim, que a gente está planejando e projetando esse festival. Então, pedacinho por pedacinho, a partir da ideia do Mister Easy, como a questão da ONG Misturaí, que é nossa parceira, então ela tem sido um guarda-chuva para a gente se organizar, enfim. E tu pensar pedaço por pedaço desses atores que vão participar e o quanto aqui no Brasil a gente precisa ainda estudar a história de África. O que que acontece? Para nós, vamos começar um exemplo pela questão da alimentação, né? A gente acabou ficando no Brasil com uma estrutura de alimentação que era o que sobrava. E a partir disso, as nossas maravilhosas cozinheiras de descendência africana criaram muitos pratos, né? A gente tem feijoada, o próprio quindim, então são muitas coisas aqui regionalmente também. Então, isso é o que o processo de escravização nos deixou. Então, antes disso, quem éramos, sabe? Então, assim, é uma volta nas nossas origens, aprender e fazer essa conexão com a galera que faz arte contemporânea, dessa forma, no Brasil, da diáspora, e essa galera que tem muitos a nos ensinar, sabe? Então, a gente fala de culinária, mas a gente está falando também de vestuário, a questão da moda africana, quanto o Cadim veio trazendo e outras pessoas, outros atores também que vão estar na feira à disposição e vai ter desfile. Então, o quanto é importante essa conexão com a questão da nossa moda e da autoestima. Então, barra, é um projeto gigantesco de identidade, de autoestima, de busca. Bom, muita coisa, muitas informações. E para que esse festival realmente aconteça, tem todo um projeto que tem que ser viabilizado através de dinheiro, senão ele não sai realmente. Então, precisa de colaboração. Então, tem um projeto, uma plataforma Apoia-se, uma plataforma de financiamento coletivo, tem um projeto lá com várias formas de recompensa, né? De contribuição, que vão de um real até infinitamente. Tem algumas recompensas também que vão de hospedagem. Há uns brindes maravilhosos feitos pelas mulheres costureiras que são da comunidade da Vila Planetário. Então, assim, a galera que quiser mais informações, a gente tem a página do Africanidades, está em todas as redes sociais. Tem Instagram, tem informações sobre como pode colaborar, né? Que vai de um real em diante. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas é para um bem que não tem preço, sabe? O que o Festival Africanidades vai deixar com essa conexão, a gente não mensura. Então, se a galera quiser apoiar, entra lá na página do Africanidades, tem todas as informações, vão, vai ser no dia 13. Então, a gente está tentando fechar um local que se adequa, porque o projeto criou um corpo que a gente também já não está dimensionando, que é desfile, é show, é a questão da dança, é a questão da culinária. Então, a gente está pleiteando o espaço do Centro de Referência do Negro, Nilo Feijó, estamos aguardando os retornos aí. Por favor, pessoal, nos aceitem. Mas também estamos buscando um outro lugar que nos acolha, né? Para a gente estar realizando esse festival. Esse grande festival para acontecer no dia 3 de novembro. Mais informações, facebook.com, Festival Africanidades Poa. O financiamento que está lá na plataforma apoia.ce barra africanidades. E como a Negra Jack falou, nas redes sociais, dá uma procurada lá que você encontra muitas informações, formas de colaborar, desde um real e várias recompensas dos colaboradores do festival. Não só o pessoal que está diretamente trabalhando, mas também os próprios colaboradores deram seus produtos e seus serviços para que o festival também possa acontecer. Kadim, Jaque, parabéns pela iniciativa de vocês aí. Boa sorte aí. Aguardamos novembro para poder estar falando sobre a realização do festival aqui, certo? Obrigado. Até a próxima. E na quinta-feira, dentro do projeto, Unimusica, Clarissa Ferreira e o Teixo Cabral apresentam o espetáculo Pago Revisitado. Eles terão a companhia nesse concerto do Luciano Maia, do Pirisca Greco, do Ricardo Aranhauti e da Tamires Duarte, além da Loma e do Neuro Júnior, que hoje vão estar aqui conosco aqui no palco também, mostrando um pouco dessa música. Agora a gente já ouve um pouco da música do Teixo Cabral e do Neuro Júnior. Então, com vocês, por favor. Música 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 Daqui a pouquinho tem mais música do espetáculo Pago Revisitado, que está dentro da programação do Unimusica dessa semana. Vejo nove, mais de 30 casos de censura a manifestações artísticas em todo o Brasil. Esse é o primeiro resultado do levantamento realizado pelo Observatório de Censura à Arte, divulgado no início do mês. O Rio Grande do Sul, junto com São Paulo, foram os estados com o maior número de casos de censura, cinco em cada um deles. Eu converso agora com o Rafael Glória e com a Thaís Seganfredo do Nonada e organizadores do Observatório. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Bom, esses números, infelizmente, têm se modificado, estão sendo atualizados por vocês e têm aumentado. Então, a ideia de vocês, enquanto esse trabalho jornalístico de investigação e apurar, ligados à área de cultura, é realmente buscar para ver qual é a situação do Brasil nesse sentido, nesse momento, né? Que mudanças o Brasil está tendo, qual o comportamento do Brasil nesse sentido com relação à própria arte? É mais ou menos nesse caminho, tudo bem? Tudo bem. Acho que sim, o Observatório também vem dessa ideia de criar o dossiê, de criar um arquivo que pode ser pesquisado e trabalhado também, que mostre como anda a nossa cultura, a nossa arte no momento e como é frágil essa liberdade que a gente aparenta ter, muitas vezes. E, Thaís, não sei se... É, a gente criou esse Observatório, a gente tem bem pensado nisso desde o começo do ano, assim, a partir de casos que a gente vem ouvindo falar, que pipocam na internet, a partir de notícias, né? De casos de censura que vêm ocorrendo. Mas é algo que é muito pontual, acaba escapando. Então, a gente queria colocar numa plataforma, a partir do jornalismo mesmo, que fizesse sentido e desse a gravidade do que vem ocorrendo. A partir desse levantamento, a gente descobriu, por exemplo, que só em 2019 tem já mais de 20 casos, desses mais de 30 que a gente já apurou. Então, é algo que a gente vem fazendo também com a colaboração dos artistas que nos enviam relatos e a gente depois apura, né? Checa jornalisticamente a veracidade. E é algo que a gente quer manter a longo prazo, assim, sempre. Infelizmente, os casos seguem ocorrendo e a gente quer seguir atualizando para as pessoas também se informarem, né? Acho que a comunidade artística precisa saber e também usarem as informações para se unirem e não deixarem esses casos se agravarem, porque, né? O caso de censura, ele viola o artigo 5º da Constituição, a liberdade de expressão, que é um direito básico nosso. A gente não pode deixar isso seguir acontecendo. Bom, a gente tem o... Vocês estão em Porto Alegre, apesar de estar trabalhando num meio virtual, né? No jornalismo independente também, muito feito pela internet, usando a plataforma internet também como comunicação. E também, que facilita também mapear o Brasil também, com as denúncias que vêm de todos os lugares. E Porto Alegre também tem um dos casos que despertou muita atenção de vocês também, que foi o caso da exposição Curio Museu, né? Isso. É, a gente tomou ele como marco mesmo, né? Para começar o observatório, né? A partir do caso da Curio Museu, que foi em 2017, né? Aqui no Centro de Articultural. E... Só que a gente recebe de todo o país, né? Como a gente já comentou. Só que agora atualmente os maiores estados, né? Com o maior caso, o sete São Paulo, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro alcançou e o Rio Grande do Sul também. Mas é, acho que o fato do Rio Grande do Sul estar em primeiro lugar nesse observatório mostra o quanto conservador é esse estado, né? Infelizmente. E fora isso, a gente está com um caso apurando aqui do Rio Grande do Sul e mais casos chegando aqui também. Claro, a gente é um veículo do Rio Grande do Sul, mas realmente tem ocorrido casos, por exemplo, em Dois Irmãos. A gente teve em agosto uma exposição com obras feministas e de temática LGBT na Fevale, que foram censuradas também. A mostra foi censurada por causa dessas cinco obras e algo que não foi noticiado por ocorrer em uma cidade do interior. Então, é importante que quem tiver casos, mande para a gente através do e-mail nonada, arroba nonada.com.br, que a gente vai incluindo lá no site sempre que possível. A ideia também é que você sirva não só como um mapeamento de casos já ocorridos, mas uma ideia também de constranger que novos casos não aconteçam e também para que os artistas que estão sendo constrangidos por esse tipo de iniciativa usem também vocês como ferramentas e como denúncia. Então, é importante artistas e pessoas que estão trabalhando com manifestações culturais e de expressão, que se sentirem oprimidos, entrem em contato também com vocês para denúncias. Então, nonada.com.br barra censura, procure também relatos de censura e nonada, arroba nonada.com.br. Isso mesmo, Gurir? Isso aí. E você tem o site do observatório também, que é censuranarte.nonada.com.br, o link direto para o observatório é esse aí. Bom, em todas as redes também, você vai encontrar, agora o pessoal lançou recentemente, como é um jornalismo alternativo, um jornalismo independente e autônomo também. Ele precisa se manter financeiramente para poder ter estrutura para dar conta de todas as atividades e investigação que o pessoal faz. Também vocês estão com uma campanha de financiamento também ou de assinaturas, algo nesse sentido, né? Isso, a gente acabou de abrir, na verdade, uma espécie de vaquinha para ajudar a continuidade do trabalho no observatório. E a única contribuição que a gente vai dar é uma newsletter, né? A pessoa que contribui com a gente vai receber uma newsletter sempre que tiver um novo caso atualizado de censura, né, arte. Então, também é uma oportunidade de colaborar com o pessoal também. Rafael, Thaís, obrigado pela presença de vocês aí. Boa sorte e parabéns pelo projeto, que ele é necessário também, certo? Obrigado. A gente faz um pequeno intervalo e volta em seguida para conversar sobre o espetáculo Pago Revisitado e ouvir um pouco mais da música do Teixe Cabral e também da Clarissa Ferreira. É um instante só, a gente já está voltando. Música Solita flor da pampa Música Música Como tanta escalada da dor florescida Não dita, nutre corpo e poesia Ai, abado, sua alegoria de marfim Ter tempo perecível Do ansia e do fim Entre rios arteriais e pampas planetários Hoje cenário hostil De interesses agravos Hoje cenário hostil De interesses agravos Música Pago Revisitado Pago Revisitado É um espetáculo que faz homenagem aos esquecidos da cultura gaúcha Teixe Cabral e Clarissa Ferreira Trabalham a música nativista com elementos indígenas e afro-gaúchos Dentro do Unimúsica Que está com essa proposta Vocês como curadores Então vocês montaram o espetáculo com convidados E a partir dessa temática eu gostaria que vocês mesmos explicassem um pouquinho Melhor para nós todos Por favor, sejam bem-vindos à questão da cultura mais uma vez, certo? Não, obrigada Então, é uma série do Unimúsica esse ano, né? É a cidade presente Está falando sobre diferentes cenas da música aqui da cidade E eu junto ao Teixe Cabral Que me honra muito essa parceria A gente está falando sobre a música regionalista daqui do Rio Grande do Sul, né? E as minhas pesquisas já perpassam muito, assim, de uma outra visão Diferente desse discurso hegemônico sobre o gaúcho, né? Então a gente resolveu construir, trazer outras visões sobre uma possível regionalidade Sobre um possível sentimento de pertencimento Para outras identidades que não são tão visibilizadas, né? Nessa cultura Então esse gaúcho idealizado que a gente tem aí construído já Quase numa imagem mística de um gaúcho, né? Então, de um gaúcho, de uma gaúcha, de várias cores, de vários tons, de vários gêneros Isso também, Teixe? Boa tarde, tudo bom? É isso aí mesmo Foi como a Clarice falou A gente foi convidado para colocar a nossa visão, né? Na evolução dessa música gaúcha, né? E claro que vai ter coisas que a gente vê e que outros não vêem Mas essa é a nossa visão Então a gente convidou pessoas que pensam mais ou menos com a gente E compõem essa ideia que a gente tem bem claro Bom, alguns desses convidados estão aqui no palco conosco Sim Tipo, de um gaúcho mais próximo Apesar de estar mais próximo do urbano, não estar longe das raízes O próprio neuro também E de um gaúcho, de um afro-gaúcho Que também, de uma mulher afro-gaúcha Muito importante também Dessa construção de toda essa cena musical e cultural Gaúcha que é a própria Loma, né Loma? Seja bem-vindo Eu acho que esse projeto, ele contempla as especificidades E também contempla o gaúcho da cidade A gente também é gaúcho Seja do litoral, seja da capital E eu achei bem bacana essa proposta Porque contempla, do interior Contempla todo o estado do Rio Grande do Sul É isso Bom, falando justamente em litoral Nós temos aí o folclore litorâneo O folclore negro do Rio Grande do Sul Também mostrado nessas No Maçambique Tem outras questões também que estão dentro dessa musicalidade Que vai ser mostrada Fala um pouco sobre os outros convidados, por favor A gente tem convidados Tem o Pirisca Greco Que tem uma presença marcante no regionalismo Que tem um regionalismo mais arejado também E que é uma das pontas que a gente quer levar Para dentro desse projeto É a coisa mais arejada mesmo Mais solta do que presa ao regionalismo Sempre dentro do regionalismo Mas com a nossa visão Tem a Loma Tem o Luciano Maia Que é um gaiteiro, um sanfoneiro Tá pesada Que tem um percurso na música regional grande também Então a gente tá contando com várias pessoas Tem essa conexão com Do regionalismo com a música instrumental E com o Jazz da Savertente Da qual tu conhece muito bem também Exatamente Tem o Arealte Tem a Tamires Duarte Já das meninas Já também Uma geração nova de mulheres instrumentistas Que não são muitas, né? Mas da Paula a Clarissa conhece muito bem também Aqui a gente tem duas, né? Instrumentistas e uma cantora Que nos... Brilhanta bastante o nosso espaço aqui Bom, então um pago revisitado Dia 3 A partir das 20 horas Salão de Atos da URGS Os ingressos já começam a ser distribuídos Já desde o início da semana Tem distribuição também no dia ainda Troca por um alimento ainda, é? Por um agasalho Isso Um alimento, né? E também tem um momento que vocês conversam com o público, né? Tem um dia da conversa também? Não Não vai ter Então dá O que vai ter de especial também aí É a participação dos índios em Biá-Guarani Que vão estar com batidão dos garotos no programa também Outra etnia, outra parte cultural muito importante Na formação da construção dessa identidade gaúcha Às vezes esquecida E mais lembrada E mais lembrada em esquecida Mas está ali presente em todos os momentos Desde o chimarrão Sim, sim A vários dos costumes das nossas palavras, né? Bom, muita coisa ali Acho que pouco exaltadas, né? Acho que a gente precisa falar mais sobre eles Então está aí feito o convite aí Pago revisitado Dia 3 A partir das 20 horas A gente vai encerrar a Estação Cultura Com mais um musical O musical agora é a Loma e o Neuro, isso? Isso Então tá Eu vou dando me despedindo aqui Lembrando que a gente volta Hoje às 9h30 Tem mais Estação Cultura Se tu chegou no finalzinho do programa Perdeu alguma parte Revê Hoje tudo a partir das 21h30 Ou revê o programa inteiro Se não conseguiu pegar Tá pegando agora na representação Busca o programa na página da TVE Ou seja, no canal da TVE No YouTube Lá na playlist do Estação Cultura E amanhã a gente volta ao vivo A partir das 2h da tarde Fica um pouquinho mais Com esse espetáculo montado Com a curadoria do Teixo Cabral e da Clarissa Ferreira E agora a gente fica com o Neuro e com a Loma Por favor, com vocês Eu devo ter parentes na África Na Itália, na Sibéria Na China comunista Na Síria, na Bolívia, nos sertões Eu devo ter parentes em Managua Na Coreia, no Alegrete Nas Malvinas Argentinas Nas Minas, no Planalto Nas prisões Nas Minas, no Planalto Nas prisões Por isso, a minha música é nostálgica Ibérica, britânica Germânica, folclórica Exótica Eclética Sem padrões Sem padrões Eu devo ter parentes neuróticos Católicos Católicos, filósofos Ladrões, analfabetos Bajadores, senadores e garis Devo ter parentes indígenas Cafusos, mamelucos Calcasianos, missioneiros Orelhanos, marcianos, travestis Orelhanos, marcianos